Nosso primeiro material do dia, gente. É tudo coisa boa. Papel branco aqui, ó, gente. Quem separou esse material, parabéns. Muito bem separado, como deve ser. É assim o nosso trabalho nas ruas. Os moradores vão separando a reciclagem, colocando nas calçadas, e as guerreiras, com os guerreiros, vai coletando. E esses materiais vão se transformar em renda. Para sobrevivermos, com alegria no coração, sem ter patrão. Com certeza. Depois desse carro aqui, a gente sempre pega um material bem bacana. Olha lá, gente. Vamos pegar aqui agora. Olha lá. Sempre o material daqui é ótimo. Gente, já tem um bag cheio lá em cima no bagageiro. E a gente pretende encher aqui e ainda colocar um pouco lá em cima, perto do bag. Olha aqui mais um pouco, gente. Vocês estão vendo como o Gênero está gato hoje? Vocês estão vendo? Na verdade, o Gênero é gato todo dia, né? Mas hoje tu está demais, hoje tu está deslubrante. Tu está me deixando doidinho hoje, viu? Obrigado. Mais reciclagem ali. Vamos ver se é boa. Olha aí, ó. Nossa, é um reciclado muito bom, gente. Tu já sabe, Gênero, mesmo por cima do prasco. Já sei, já. Isso não é o olho de Jeane. É o olho de raio-x. Isso. Com certeza já está vendo alguma garrafa pet aí, alguma? Eu já tiro o raio-x já de longe. Olha aí, ó. A fibaria. Vê se não compensa. Nossa, Jeane, realmente está muito bom de material. Garrafinha, garrafa pet, tem de tudo. Está ótimo. Só material bom. Olha que quadro lindo, gente. Está bem conservado. Ainda está com os papelzinhos aqui, ó, para proteger ele, ó. Ô, Jeane, isso aqui é um roqueiro, não é? Está parecendo aquele, sei lá o que, Cobain. Cete Cobain, nome assim. Gente, eu não sei nem falar português. Vou tentar falar inglês aqui não, senão eu vou fazer, passar vergonha. Mas vou tentar dizer o nome do cantor. Ele já está e faleceu. Eu acho que é, sei lá o que, Cobain, né? Esquece, gente. Não tem nada de Comain, não. O que não está bem aqui é eu falando. Tem mais um pouco de material aqui, ó. Material está ótimo. Como sempre, né? Olha ali, também tem outro, ó, gente. Olha lá. Vou pegar também. Ali também tem mais, gente. Olha lá. Vou pegar tudo. Coloquei Tassizio para carregar um pouco. Só lá dentro do carro, gente. Descansado, me elogiando, só para não carregar. Vai trabalhar. Eu não vou mais lavar os pratos. Só de raiva. Não lavar os pratos, nem lavar o banheiro. Não, tem que trabalhar também. Não é só eu, não. Vamos trabalhar com alegria, né? Olha, parece que tem ouro aqui dentro, viu, gente? Nossa. Vamos ver ali se o dali está bom, né, gente? Olha lá. Ó. Olha lá, ó. Como sempre, gente, material limpinho. Bem separadinho. Vocês estão vendo aí, né? Ainda tem outro. Vou pegar também. Aqui tem mais. Olha o carro, gente. Como é que já está. Ainda tem três casas para ir buscar a reciclagem hoje. É pouquinha coisa. Lá no nosso bairro. É o nosso vizinho. Daqui a pouco a gente vai para lá e vocês virem. Tassizio vai pegar esse. Tem o ouro. Aqui está cheio de ouro. O louco. Olha aqui é ouro. Tassizio. Está cheio de ouro. Toda quinta-feira a gente pega esse material. Olha aqui. Tem alguma coisa pesada. Tassizio falou que não cabe lá no porta-mala mais. Mas esse daqui vai no meu colo. Não vai ficar de jeito nenhum. A gente está vindo buscar os materiais na casa das meninas. Olha que reciclagem. A gente encontrou aqui agora nessa parede. Olha, galera. Olha que é ouro. Olha que é ouro, galera. Vamos colocar dentro desse saco de colchão. Aí a gente vai colocar lá naquele espacinho que a gente deixou para colocar o material das meninas. Ainda cabem mais algumas sacolas aqui dentro. A casa das meninas que a gente vai pegar reciclagem é logo aqui na frente. Esse material aqui que a gente vai pegar. Olha aqui. Dá para levar. Dá para levar roupa. Levou para o pé. Amém, Maria. Agora encheu. É, agora está bom. Tem que arrumar para lá para não cair. Ele não voltar para trás, né? Não vai perto do nosso trabalho. É, girando o corpo para frente. Vamos rasgar. Aê, está bom. Está bom, Lucio. Valeu, gente. O senhor cantador, que do seu reciclo ajuda muita gente.